Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel no YouTube. Eu hoje tenho comigo o novo Citroën C5 Aircross. Esta unidade que tenho aqui ao meu lado está equipada com motor 1.2 PureTech de 130 cv e neste vídeo vou tentar mostrar-vos duas coisas. A primeira é se os Citroëns verdadeiramente confortáveis, os tapetes rolante franceses, definitivamente voltaram ou não às estradas. E segundo, se este é um SUV verdadeiramente virado para a família. Espero que esteja tudo bem contigo, segue-nos aqui no YouTube, ativa o sino das notificações e visita-nos todos os dias em razoaldemóvel.com para teres a certeza de qual será o teu próximo carro. Bem, vou falar-vos aqui um pouco agora do exterior e já vos digo porque é que tem aqui uma tulipa na mão. Em primeiro lugar, este é o novo estilo dos Citroën modernos. Como vocês devem ter reparado, nos últimos anos esse Citroën tem atualizado a sua gama de modelos e tem-lhes dado este aspecto mais robusto e muito diferenciado daqueles que são os outros modelos que nós vemos de outras marcas a circular nas estradas. Sinceramente, eu acho que é uma fórmula de sucesso e relativamente aqui ao C5 Aircross é neste momento a minha proposta favorita da Citroën no que a SUVs diz respeito. Esta cor não é laranja, segundo a Citroën é vermelho, vermelho vulcânico ou vermelho vulcã, mas também poderia ser vermelho tulipa porque é basicamente a cor desta tulipa que eu tenho aqui na mão e já meti uma flor num vídeo do canal de tudo a razão automóvel, portanto, já aconteceu de tudo neste canal. Falando desta unidade, está equipada com o nível de equipamento Shine, o que significa que temos jantes de 18 polegadas e temos este aspecto um pouco mais premium, ainda que este carro seja definitivamente generalista. Como vocês sabem, a Citroën é uma marca generalista por natureza, mas nesta versão Shine temos aqui alguns apontamentos estéticos que dão algum rigor estético ao carro que se calhar não encontramos em versões mais mundanas, versões de acesso à gama. Pessoalmente, acho que esta cor lhe fica lindamente, é a cor que eu mais gosto da paleta de cores do Citroën C5 Aircross, mas diz-me o que é que achas, deixa-me um comentário e clica aqui, diz-me qual é que é a tua cor favorita da paleta de cores do C5 Aircross. E entretanto, perdi as flores aqui das pétalas da telipa, foi dramático. Bem, se no exterior temos aquele aspecto um bocadinho diferente, para não dizer muito diferente, dos SUV que estamos habituados a ver nas estradas ou até de carros que não são SUV, porque efetivamente a Citroën tem carros muito diferentes, não só no SUV, mas também, por exemplo, o C3, também acaba por ser um carro diferente de todos os outros. Aqui dentro temos basicamente a mesma filosofia. Os materiais são de boa qualidade, temos plásticos moles no topo das portas, também aqui no topo do tablié. Não temos plásticos tão moles, mas temos aqui uma zona mais almofadada, enfim, temos aqui uma zona que também tem plásticos moles aqui nesta parte superior do porta-luvas. No geral, os materiais têm boa qualidade e a montagem parece-me ser rigorosa, pelo menos nos últimos quilómetros que fiz com o carro, não ouvi praticamente nenhum ruídos parasitas. Temos um painel instrumentos 100% digital com 12,3 polegadas e temos um ecrã para o sistema de infoentretenimento com 8 polegadas. Está equipado com tecnologia Apple CarPlay e Android Auto, ou seja, vocês podem ligar o vosso smartphone e ele é representado aqui neste ecrã do sistema de infotainment. Eu o considero ser uma mais-valia, até porque ao nível das funcionalidades, ele é bastante básico, ainda que algumas pessoas possam gostar disso, porque apesar de ser básico, tem um design muito limpo, um estilo muito próprio também, que nós encontramos noutros modelos do grupo PSA e que têm reunido alguns fãs. A vantagem face a outros carros onde nós temos, por exemplo, sistemas de ventilação apenas integrados no sistema de infoentretenimento, como é o caso aqui do C5 Aircross, a Citroën colocou um atalho rápido para o sistema de ventilação, o que ajuda um pouco a controlar o ar-condicionado durante a condução, mas ainda assim eu prefiro comandos manuais para o sistema de ventilação, é apenas um dos pontos que eu acho de ser, provavelmente, o pior deste sistema de infotainment do C5 Aircross. Temos o controle do volume do rádio, que ainda bem que a Citroën decidiu colocá-lo de forma bastante tradicional aqui com uma roda que nós podemos rodar para aumentar e diminuir o volume. Também podemos fazê-lo aqui no volante de multifunções, é certo, mas eu pessoalmente dou por mim muitas vezes a ir aqui a esta roda, porque está mesmo aqui à mão de semear. Temos uma entrada USB e uma tomada de 12 volts, temos aqui uma plataforma de carregamento wireless, portanto, se o vosso smartphone tiver esta tecnologia, vocês vão agradecer, e ela é bastante generosa, portanto, mesmo que vocês tenham um smartphone grande, porque eles são cada vez maiores, vai caber aqui certamente. A caixa é manual, de 6 velocidades. Na minha opinião, o seleitor está muito bem localizado, porque está aqui mesmo à mão, não temos que fazer muitos movimentos para chegar ao seleitor das mudanças. Aqui ao centro temos dois porta-copos, de um imenso jeito, e depois temos um gigantesco compartimento aqui no apoio de braços, que é refrigerado, portanto, se vocês tiverem o aconselhado ligado e colocarem aqui uma garrafa de água ou um refrigerante, ou o que vocês quiserem, vai ficar certamente muito fresco. E tem imenso espaço para colocar aqui todas as tralhas. E sendo o C5 Aircross um SUV virado para a família, então, estes espaços de arrumação dão o mesmo jeito. Falando um bocadinho dos bancos, porque merecem certamente a nossa atenção. Estes bancos são os bancos que a Citroën vende como super confortáveis, e a verdade é que eu vos tenho a dizer que, efetivamente, são super confortáveis. Não são nada desportivos, como vocês já devem ter reparado, ainda que tenham estas cores engraçadas e um formato bastante diferente daquilo que estamos habituados a ver. Mas uma curiosidade, ao contrário daquilo que acontece num banco convencional de um carro deste segmento, aqui temos mais 15 milímetros de espuma do que aquilo que seria de esperar, o que vai acrescentar um grande conforto à nossa experiência a bordo do C5 Aircross. Mas não é o único detalhe onde a Citroën colocou tudo aquilo que sabia sobre o conforto a bordo. Os vidros dianteiros são duplos, é algo que nós só encontramos muitas vezes em segmentos superiores a este, muito superiores, e posso-vos dizer que em autostrada nota-se perfeitamente que face a um SUV de preço equivalente este está mesmo muito bem insetonizado. Isso também aumenta o conforto a bordo, sem dúvida. Bem, aqui à frente está-se muito bem, mas lá atrás também não se está nada mal. Os três bancos traseiros são completamente individuais, podem andar para a frente e para trás, têm regulação longitudinal que pode ir até 15 milímetros e podem ser rebatidos individualmente, o que é uma vantagem. Temos saídas de ventilação para os bancos traseiros, isso é um ponto positivo. E temos uma entrada USB, isso é tão bom, porque os miúdos quando vão lá atrás podem carregar o tablet ou o smartphone e ninguém vai andar à guerra porque ficou sem bateria e quer roubar ao irmão o tablet, por isso é positivo. A Citroën passou bem. No que diz respeito aos materiais, já não temos aquela parte superior aborrachada como temos na frente. Aqui na traseira temos materiais um pouco mais rígidos, mas isso é normal neste segmento, vai-se reduzindo um pouco. A qualidade dos materiais, mas ainda assim, na zona onde nós apoiamos o nosso braço, junto às portas, os materiais são moles, o que significa que os nossos cotovelos não vão sair prejudicados numa viagem mais longa. E agora que já vos falei do espaço interior, algo que é muito importante falar-vos para finalizar este capítulo, que é a bagageira. A bagageira tem dimensões muito generosas, temos 580 litros de capacidade, mas se fizermos uso da regulação longitudinal dos bancos traseiros, podemos ganhar mais litros e ficamos com 720 litros de capacidade sem rebater os bancos. É uma marca muito interessante para um SUV de segmento C. Portanto, se estás à procura de um carro para a família e para fazeres aquelas férias onde parece que tens de levar a casa toda atrás, então o C5 Aircross pode ser um excelente companheiro de viagem. Bem, agora aqui ao volante do C5 Aircross, que é o que vos posso dizer. Efetivamente, não é só o aspecto, estes bancos são mesmo muito confortáveis. Eu tenho andado com este carro nos últimos dias, fiz várias centenas de quilómetros em autoestrada e também muito circuito urbano e posso-vos dizer que, principalmente em grandes viagens, este carro é um carro muito confortável, não só pelos bancos, mas também devido à suspensão de batentes hidrálicos progressivos da Citroën, que torna toda a viagem em algo muito agradável, principalmente nas nossas estradas que, muitas vezes, como vocês sabem, não são as melhores ou não estão nas melhores condições. Portanto, a este nível, um ponto muito positivo aqui para o C5 Aircross, eu acho que é, muito provavelmente, o SUV mais confortável do segmento. No que toca a prestações, este 1.2 PureTech a gasolina de 3 cilindros, tem 130 cv e permite que o C5 Aircross atinja os 0 a 100 km por hora em 10,5 segundos. Velocidade máxima, 188 km por hora. Temos 230 mm de altura ao sol, portanto, temos um carro que é um SUV com uma altura até considerável ao sol para uma proposta que não tem nas atividades fora de estrada o objetivo. Isto é um carro urbano, é um carro de cidade, é um carro que vos permite ir àquela praia que fica um bocadinho mais longe, num caminho de terra, que tem alguns buracos, mas não é um carro para vocês irem fazer aventuras de todo terreno. Até porque esta unidade que eu estou a conduzir não está equipada com o Grip Control, é algo que tu podes colocar no C5 Aircross, e aí já tens algumas ferramentas de controle da tração que permitem melhorar o desempenho do C5 Aircross fora de estrada. Ok, já percebemos que o C5 Aircross é confortável, e a nível dinâmico, como é que se comporta? Não senti nestas últimas centenas de quilómetros que fiz ao volante deste carro necessidade de recorrer muito à caixa quando estou, por exemplo, num encadeado de curvas numa estrada nacional, ou quando tenho que ultrapassar, nunca senti dificuldade nesse momento. Portanto, o que eu vos posso dizer é que, pelo menos na minha experiência, acho que este motor é muito competente e adapta-se perfeitamente aqui ao C5 Aircross. Se vocês quiserem mais cavalos, existe uma motorização com 180 cavalos disponível na gama, e ainda têm a versão híbrida também, que é capaz de circular até aos 135 km por hora em modo 100% elétrico. Portanto, o C5 Aircross tem uma gama bastante equilibrada e que pode ir ao encontro das vossas necessidades, e isso depende muito da utilização que vocês vão dar ao carro. Se procuram um carro para a vossa família, para aquelas viagens de verão, este é um carro que se preza a esse tipo de utilização, mesmo que com este motor é mais do que suficiente. E se vocês não querem dar mais de 2 mil euros para uma caixa automática, porque podem colocar uma caixa automática com 8 relações, uma EAT8 aqui no C5 Aircross, se não querem gastar esse valor, também não ficam nada mal servidos com esta caixa manual. Eu acho que esta proposta, com um nível de equipamento Shine do C5 Aircross, com o preço a começar nos 28 mil euros, fica-lhe muito bem aquela cor exterior, que custa 550 euros e está feito. Ficamos com cerca de 29 mil euros de carro, e eu parece-me ser uma proposta muito equilibrada para este segmento, e que deve ser mais do que suficiente para as vossas necessidades. Mas é claro que, se depois começarem a colocar nutrições mais potentes e mais opcionais cá dentro, certamente vão penalizar o preço a pagar pelo C5 Aircross. Portanto, eu acho que esta é a versão mais equilibrada da gama, pelo menos que eu conduzi até ao momento. Relativamente a consumos, podes parar consumos entre os 7 e os 9 litros, e isto depende muito depois, se levas o carro carregado ou não, ou se conduzes muito em cidade. Esta caixa manual, segundo a Citroën, não é a melhor opção para poupar combustível. A Citroën diz que, se escolherem a caixa EAT8, a caixa automática que está disponível aqui para o C5 Aircross, podem poupar até 7% de combustível. Portanto, vai valer a pena ou não pagar 2 mil e poucos euros a mais para ter uma caixa automática? Eu acho que não. Acho que estes 7% não se justificam. E a utilização da caixa manual, como eu já vos disse, é bastante agradável. Se estás à procura de um C5 Aircross, fica sabendo que tens motorizações diesel, a gasolina e uma versão híbrida disponível. Ora, resta saber qual é que é o tipo de utilização que vais dar ao teu carro e se é assim tão importante teres, por exemplo, um diesel debaixo do capô para teres consumos inferiores ou até se queres ter uma experiência eletrificada e gostavas de optar pela versão Hybrid. Pessoalmente, acho que esta versão de acesso tem um preço bastante competitivo. Pode ser muito interessante para quem quer ter um SUV de segmento C com grandes espaços para colocar tudo e mais alguma coisa, não só espaços de arrumação, mas também espaço para a bagageira. Portanto, se queres um SUV para a família, tens aqui uma boa proposta e por um preço que eu acho estar bastante interessante. Considerações finais aqui sobre o C5 Aircross. É confortável? É competente dinamicamente? Não pensem que por este conforto todo que a Citroën quis proporcionar aos ocupantes que se esqueceu da dinâmica. Eu, quando conduzi o carro pela primeira vez, estava à espera de ter assim um SUV um bocadinho menos composto nas curvas e acabei por encontrar uma proposta muito mais interessante do que aquela que eu pensava. Temos tudo aquilo que um SUV moderno deve ter. Temos carregamento sem fios, temos um sistema de infotainment que tem de ser melhorado, mas não é o pior de segmentos, está longe de ser o pior de segmentos. Temos um painel de instrumentos muito generoso, de 12.3 polegadas, completamente digital. Temos uma excelente posição de condução. Como vocês podem ver, eu vou mesmo muito bem sentado e vou muito confortável, vou-te a dizê-lo. Esta caixa está bem escalonada. O motor, apesar de ter apenas 3 cilindros e de ser um 1.2 com 130 cv, é mais do que suficiente para mover aqui o C5 Aircross. Mesmo em baixos regimes, nós temos sempre potência disponível e não temos que estar constantemente a recorrer à caixa de velocidades para aumentar o nosso ritmo ou quando precisamos ultrapassar. A esse nível, acho que está tudo muito bem feito e acho que isso deve ser aquilo que preocupa quem está a pensar em comprar um carro. O que é que eu menos gosto? Acho que o sistema de infotainment tem de ser de unidade. Do ponto de vista do utilizador, não é a melhor experiência. Acho também que os comandos da ventilação poderiam voltar a ser manuais ou poderia ser encontrada outra solução que facilitasse aqui a utilização. Ao fim de algumas centenas de quilómetros, acabamos até por nos habituar mais ou menos a este sistema, mas eu não acho que seja perfeito e acho que exige sempre que nós retiremos alguma atenção da condução, o que me parece ser completamente desnecessário. Foi mais um vídeo aqui no canal do YouTube da Razão Automóvel. Espero que esteja tudo bem contigo. Não te esqueças, subscreve o nosso canal, ativa o sino das notificações porque vais receber uma notificação sempre que um vídeo nosso é lançado aqui no YouTube e esperemos que esse vídeo te ajude a escolher o teu próximo carro. Visita-nos todos os dias em www.razãoautomóvel.com Muito obrigado por ter estado comigo. Um grande abraço e até à próxima. E aí 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 E aí